Olá, pessoal! Estamos aqui com What The Car E eu gostaria de agradecer a Future Friends pela Key Que eles me mandaram Obrigada, Future Friends, pela Key Eu vou jogar o jogo completo Muito obrigado, Future Friends E... Eu já joguei What The Car aqui É... Foi uma demo E o que é What The Car? Literalmente o que está sendo dito What The... Que? É tipo, é um jogo Em que você é um carro Que você pode Se modificar De diversas formas Olha isso Muito bom Vamos lá, né? Vamos começar Carro Esse é o carro Vamos começar com o carro Aí o jogo é isso A musiquinha Vamos atacar Vamos atacar Dá pra buzinar Miau Ele fazendo barulho com a boca Eu não aguento muito Miau Miau Não Acho que agora ele virou outra coisa Sim Miau Acertando o povo Sai da frente Miau 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 Acertei todo mundo Meu Deus do céu Eu não aguento esse jogrão Eu não aguento esse jogrão Jogo de rodeios Vamos Vamos preparar você para a festa Cumpridão Perna de espaguete Você não amarelo Na sua boca Tira o cavalo da chuva Meu Deus do céu Não é nem um pouco normal Aquele cavalo é em relação ao What the Golf É um outro jogo deles também Você parece que está descansada Dê uma pausa Amigos vão ajudar Carro com amigos Isso é novo Ah não Desculpa O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso? Qual é isso, amigo? Quando se tem foguetes Agora eu preciso pegar, meus amigos Acho que esse foi um tutorial, né? Buzine, se você gosta de ursos. Ah, isso é demais. Nós atrasamos para a festa. Rápido, para a caverna do urso. Vamos lá. Pega comigo. Pega comigo. O que é o carro? O que é o carro? Completamos o carro. Apresenta... O que é o carro? Oh meu deus, o que que é isso? Muito bom Oh meu deus Tem um urso em cima de mim É... Não pra aqui, eu to derrubando tudo Apisódio 1, saltos Então vamos lá, vamos fazer Oh Ai que bonitinho, você não tava na demo Coleção de cartas, consegue juntar todas? Uh Hum Olá, tudo bem? Como é que vai? Na próxima piquenique temos que trazer comida Sempre é bom, né meu bem? Pântano? Não, muito obrigado Apenas saltos Ah, as fases são assim Interessantíssimo Interessantíssimo, gostei Vamos lá Carro Carro com pulos Esse aqui eu lembro mais ou menos um pouquinho da demo Eu lembro que era difícil Ah Não tinha coisa para pegar aqui? Acho que não Consegui o dourado? Espera aí. O que é isso aqui? Ah, criar fase? Não, eu quero ver. Ok, eu consegui... O... O... Não é isso que eu quero. Ah, então eu acho que o Carve Jumps não tem um negocinho, né? Porque se tivesse apareceria, ou não? Pulo com pulos. É pulo no pulo no pulo. Tem sim ali, ó. Será que o primeiro também tinha? Tá vendo? E se batendo? Mas eu peguei o cartão, tá vendo? Agora eu posso fazer a melhor... Caraca, eu consegui? Foi. Vamos tentar ver se no primeiro tem também, então. Nesse aqui eu já consegui o... Ah, tá lá atrás, já vi. Já vi, já vi, já vi, já vi. Não, não, não. Calma. Calma, minha moça. Calma. 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 Não. Calma. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Será que eu consegui alguma coisa? Muito bom, muito horrível. Ai, eu vou jogar mais não. Você vê que a... Oh, meu Deus, perto do que está errado. Não. Você vê que a dificuldade é outro nível. Vamos pegar, então, a primeira cartinha e depois fazer o melhor tempo. Meu Deus do céu. Sabia. 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 Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Não, 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 não. Sabia! Sabia! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Não dá! Que isso! Meu Deus do céu! Que coisa difícil de controlar! Dê uma cartinha! Dê uma cartinha! Ah! Não acredito nisso! Ah! Mano! Jesus! Ai meu Deus do céu! Ah! Hum! Ah! 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 Consegui! O que o ódio não faz? Oh meu Deus! Oh Deus! Patriot ajuda! Falei! O ódio! Viu? O meu ódio ali ó! Tá apertando o troço de uma vez! Deixa eu ganhar essa cartinha! Ah! Agora a gente vai jogar! Pra pegar ouro! Impressionante! Uh! 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 Pronto! Oi! Tudo bem? Como é que vai? Ah! Que bonitinho! Agora que eu vi! É uma... Ele tem boquinha em tudo! Vamos ver isso aqui! Carbo Tiny Legs! Carbo Tiny Legs! Carbo Tiny Legs! Carbo Tiny Legs! Agora o pulinho é pequeno! Oh meu Deus! Oh meu Deus do céu! Fazer igual que eu fiz com o outro! Fazer igual que eu fiz com o outro! Uh! Hihihi! Tá! Vamos de novo que agora eu consegui o... o cartãozinho! Aplicação! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ta-na-naaa! Sim! Sim! Tome-lhe! Ah, esqueci! Eu tenho que segurar o ar para ele andar! Ah, eu esqueço disso. Até agora. Oh? Oh, Deus. Eu não sei, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Oh, meu Deus. Não! Sim. Sim. Não! Eu não peguei. Tem que pegar de novo. Não, não, não. Não, não, não. Tá. Tem que pegar a cartinha e passar pelo negócio para poder funcionar. E a gente viu que não vale a pena pegar a cartinha. Tem que ir antes de fazer dourado. Ou melhor, depois de fazer dourado. Não vale a pena. Porque ele vai lá e fica com a cartinha prateada. Tem que fazer. E aí. Pronto. Agora sim, tá velho. Não. Não. Minigame Por que você está na ralho? Não? A hora que eu tenho que apertar o botão Ah, pera Pera que eu acho que estou começando a entender Pera, vamos de novo Isso É Aham Aham Agora vai, não? Não Como é que eu faço? Aham Aham Não? Aham 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 Vamos lá Foi, agora foi, não é possível Não, cara, meu Deus do céu Como pode? Espera Espera, espera, espera Eu acho que Espera aí Eu acho que eu estou começando a entender mais ou menos Ódio Acho que não foi ainda O começo é que me O começo me estraga Chega, 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 chega O começo me estraga total, mano Oh Como é que é isso? Ah, um lado foi, agora falta o outro Que eu ia correr e saltar Deixa eu ver Interessante, hein? Carros e mais carros e saltos Tá bom Hello 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 E isso aqui E isso, e isso, e isso, e isso Onde? Espera Oh Meu Deus, olha ali Tem uma baleia Olá, meus amigos Quero o quê? A placa com a cacabeira Significa uma fase difícil ali Não recomendo ir por lá Libera aí Tá, vamos lá Oi, tudo bem O senhor, como é? Seus baleias estão nadando em círculos? Tô 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 Tu 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 Qual foi? Que bom Que bom Mas como foi que você chegou aí? Vamos lá Ué Cortou Ah, tá, ele tá correndo sozinho Ah, já sei onde ele tá Olha onde ele tá, porcaria do negócio Volta aqui Ah, todo mundo Pronto, peguei Agora eu vou fazer com Com o tempo bom What the car What the car Dá licença Nossa, eu vou parar lá embaixo Agora sim É isso, é isso que eu quero Ok Oh my god Que susto Eu acredito que eu pulei mais de 60% da fase O fato de ter um What the car E o matataluga Tá um pouquinho alto o barulho Calma aí Agora que eu me toquei Botar a música, o ambiente Um pouquinho mais pra baixo Pra não estourar muito É, o fato de estar completamente em português do Brasil também é maravilhoso Maravilhoso Ok Ah, eu me lembro dos controles Desse aqui Esse aqui Você segura Ele plana Se você solta Ele desce na hora Talvez é bom pra você Controlar Ó Viu? Que esse? Best intro BR Mentira Uma vez aqui agora Carrie Poppins Carrie Poppins Me lembro Agora mandei ele Sabia Isso aqui Estava no Na demo Sai, 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 sai Isso, pronto Pronto, ok Agora vamos de novo Mas a vez tem que pegar o negocinho Oh, meu Deus Quase que eu fui Atacar Atacar Meu Deus Tem que ser por fora Então mesmo Tem que ser por fora Tem que ser por aqui Habilidade da criança Lembro que ele Muita um tampão Na demo Pra prender isso Com a Com a Umbrella No caso Muito bom Eu acredito que eu posso voar Oh, meu Deus Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ei, é para ir para a frente. Mano, esse é um dos jogos mais comuns de todos os trêmpos. Que é você botar o... Ai! O frog atravessar a rua. Isso é... Meu Deus do céu! De... Quanto tempo atrás? Oh, meu Deus! Você bota para o lado, ele fica para aquele lado. Para todos sempre. Oh, não! Oh! Alô? Muito bom! Eu só apertei uma vez, tá? Ele pulou duas. Eu não estava querendo aceitar entrar ali. Ah, mano! Eu acho que essa câmera balançando é que me atrapalha. Essa câmera balançando é muito distraída. É muito distraída. É. Foi! Pega! Ok, pode usar esse pobre urso encontrar seu mel? Esse radar de mel pode ser útil Uau, esse nem é o mel mel, enfim, pega o troféu no baú O novo troféu foi adicionado à sala de troféus Oi tio, tudo bem? Como é que vai? Deixa eu atrapalhar você aqui, deixa eu atrapalhar você, deixa eu atrapalhar você Vou atrapalhar você A placa com a caveira significa que tem uma fase difícil ali, não recomendo ir por lá Eu não vou mesmo não O que é isso? Ah tá, é o radar O que é isso? Oh meu Deus Acho que... Ah não Ok Vamos sair do ponto Vamos descer, vamos tentar um pouquinho da outra fase? Só uma ou duas Do próximo Que parece ser de futebol Aliás, viu? 19 de 26 Esportes Agora você pode descer a área da comunidade a partir da sala inicial Por quê? Gol Tira o Álvaro Empurre a bola Ficou o terceiro ali que não li? Equilibre a bola Oi meu amor Vamos de tirar o Álvaro para ver Ai tudo bem? Como é que vai? Ah caramba O que vai acontecer Apa a bolha de tirar o Álvaro ertil Meu Deus Muito bom Muito bom Ah, mano O fato de que ele anda sozinho é interessante Ah, ok Mas eu já peguei o negócio e agora posso pular aquele negócio ali Vambora Mano, eu tô percebendo Que pular não ajuda em nada Ele se empurrando assim, mano Acho que é mais fácil Carre-bola Esse foi o tira-óvaro, não foi? Não teve nada de tira-óvaro Com licença Brutinhos de futebol estão maduros e podem ser colhidas Que? Que isso? Que isso? É eu, hein? É eu, hein? Só cadê-bola Muito bom Toma de novo Toma Toma Agora tem, ó Esse foi mais tira-óvaro do que o tira-óvaro É É Ahahahah! Não! Não! Vem ali. Pronto. Aí agora eu posso tentar de novo. Vamos ver o que mais está aqui. Alô? Vou caçar meu sapato de pebolim. Pebolim não, mano. É, com certeza estava assim. Pebolim não. Totó. Vou fazer um gol. Vá, gol! Gol! Bom, gente. É isso. Ficamos por aqui por enquanto. Nos vemos na próxima Tchau, tchau